Porto Alegre é a capital onde se chega mais rápido ao trabalho, em média meia hora. A conclusão é de uma pesquisa realizada por uma empresa em parceria com o Ibope, com o objetivo de entender os hábitos dos brasileiros quando o assunto é transporte. Mas ainda há muitos desafios, tanto em infraestrutura pública como na maneira como todos nós encaramos o trânsito. Um milhão de usuários por dia para uma frota de ônibus de 1.701 veículos, mais de 830 mil carros em circulação. Este é um retrato do trânsito na capital, mas quanto tempo cada pessoa leva no percurso? Em torno de 45 minutos pela demora do trânsito. Eu vou de ônibus e demoro uns 40 minutos, da Zona Sul até a PUC. Agora eu levo só 15 minutos, porque eu moro mais perto, mas eu morava longe. Os porto-alegrenses percorrem, em média, 13,6 quilômetros por dia para chegar até o trabalho. O deslocamento leva em torno de 29 minutos. É o menor tempo entre nove capitais pesquisadas. Para este engenheiro e doutor em transportes, o trânsito na cidade melhorou nos últimos meses, com a liberação de alguns corredores de ônibus que estavam em obras. Mas é preciso mais. Nós temos que reduzir o número de veículos de transporte individual que circulam na nossa cidade. melhorando o transporte coletivo, implementando de uma vez por todas o sistema BRT, que são veículos maiores, que podem transportar uma quantidade muito grande de pessoas. Nós temos que ter um transporte coletivo de qualidade, de tarifa bastante acessível, com conforto, com menor tempo de deslocamento. De sorte que as pessoas sejam tentadas a deixar o seu veículo de transporte individual em casa e utilizem o transporte coletivo. A empresa pública de transporte e circulação afirma que o tempo gasto no trânsito pode ser melhorado. O grande ganho do transporte coletivo vai ser a garantia e a certeza do horário cumprido. Isso dá uma sensação das pessoas de confiança e as pessoas passam a optar pelo transporte coletivo. A ideia é que a gente possa estar implementando nos próximos meses novos projetos, dando prioridade ao transporte coletivo. A própria questão, o acompanhamento pelas câmeras, aqui a gente consegue monitorar muitas vezes em tempo real que alguma situação que possa prejudicar a foidez do transporte coletivo ou dos próprios veículos. Também o sistema de semáforos, que a gente pode aqui de dentro aumentar os tempos de semáforo. Entre os projetos em fase de análise está a implantação de corredores de ônibus em avenidas de grande fluxo, como a Ipiranga e a Loureiro da Silva.